Caio Alexandre, bateu de muito longe, vamos confirmar o gol, Benítez pela esquerda, lá vem o argentino, tem cruzamento na direção do Ribamar, subiu Ribamar, subiu Cano, e a bola fica com o gatito. Felipe Bastos, bate no capricho, Sport TV, somos todos campeões. Bate o Vitor Luiz, bateu por baixo, teve desvio, bola fácil para Fernando Miguel. Andrei, de longe, acreditou, bateu para o gol, gatito, a escanteio. Defende gatito Fernandes, a escanteio na finalização de Andrei. E lá vem o Vasco com Benítez, na entrada da grande área. Cano, bateu para o gol, gatito. Estamos vendo de novo o chute de Germán Cano para a defesa do gatito. E o Benítez, que é muito amigo do Cano, as famílias são amigas no Rio de Janeiro, reclamou. Queria o passe do compatriota. E no meio do campo, Marco Júnior. Nazário, bate para o gol. Belo lance, hein? Andrei, ajeitou, bateu para o gol, gatito dá rebote. Cano, demorou a partir para a bola. Benítez, bate para o gol, gatito, saltei a bola, encobre o gol do Botafogo. Boa finalização de Martim Benítez. O Vasco tenta, na direita, o cruzamento forte para o Tales Magno. Benítez. Bonita jogada do argentino aqui pela esquerda, faz o toque. Tentativa do Catatau na linha de fundo, cruzamento. Sobra na entrada da grande área. É do Vasco. Benítez, cruzamento de novo. Cano, gira. Cano, toque para trás. Marco Júnior. Partiu o Ronda, bate a falta. A hashtag, torcida do Botafogo. Kevin. Tem cruzamento, é para o Pedro Raul. Bola perigosa nas costas do Mirandas. Na entrada da grande área. A bola vem no Miranda, bateu para o gol, subiu. A sobra do Catatau na entrada da grande área. Bateu colocado, mais uma bola que sobe. Lá vem o Juan, lá vem o Botafogo. É uma aposta de bola importante. Na linha de fundo, cruzamento para o Davi.